Vou mostrar aqui pra vocês também uma curiosidade Eu queria saber de vocês, se vocês conhecem a Aponoguetum madagascariense Eu vou mostrar ela aqui e eu vou aproximar aqui, ó É essa folhinha aqui, ó, toda rendada, tá vendo, ó Essa folha, galera, aconteceu uma coisa bem interessante que eu devo falar aqui pra vocês Mas a Aponoguetum madagascariense, elas são uma das plantas mais bonitas do aquarismo Do aquário plantado, né, pelo menos no meu gosto E aí, muita gente que tem fala, ah, minha Aponoguetum morreu E acaba meio que se frustrando, às vezes tirando o risoma, né É, mas eu vou dar uma dica pra vocês que estão aqui acompanhando o nosso Instagram A Aponoguetum madagascariense